Moda, estilo e looks para arrasar neste inverno. Dicas de tendências com Rafaela Rache, da Sinha Moça Boutique. Olá, gente! Estamos novamente aqui na Sinha Moça Boutique com muito mais novidades para você essa semana. Mostrando mais tendências, falando um pouco do couro, que é fortíssimo nessa estação. Nós temos as flare, nós temos modelos skinny, jaqueta bomber. Nós temos várias opções, vários modelos, estampas diferentes, tecidos diferentes. Vale muito a pena apostar, tanto num look casual, quanto num look esporte chique. Os coletes, a gente já é suspeito porque todo inverno ele vem muito forte. A gente tem esse modelo que eu estou usando hoje, por exemplo, que ele é de pelo e de tricô nas costas. Então, assim, é bem legal mesmo. Vale a pena vocês apostarem bastante. Os acessórios vêm fortíssimo, como a Shulkers, por exemplo, que é aquele que fica marcadinho no pescoço, fica super chique. Até mesmo quando a mulher usa com uma gola alta. Os cintos... Meninas, arrasem! Marquem muito a cintura, porque está super em alta. E os brincos, né? Como sempre, os brincos grandes fazem o maior sucesso e vocês podem apostar. Nós temos bolsas de vários modelos. Inclusive, vem muita novidade por aí. A partir do mês que vem, a gente começa a receber a coleção da Guess. A mesma coleção que é lançada lá nos Estados Unidos é a mesma que a Sinha Moça irá receber. E nós somos vendedores exclusivos da Guess aqui na região. Então, para as apaixonadas pela marca, podem vir na Sinha Moça que vocês irão encontrar um modelo mais lindo que o outro. Gente, agora eu vou mostrar esse look pra vocês. Que, na realidade, é um conjunto de saí cropped. Ele é todo em couro. Vale muito a pena apostar. Você pode jogar com uma jaqueta por cima. Olha como os acessórios vêm forte. Então, gente, vamos arrasar nesse inverno. Você pode usar com salto, com bota. Tem várias opções. Vem pra Sinha Moça que a gente vai dar todas as dicas pra você. Te espero no próximo encontro.